Seguiremos agora para a nossa primeira atração. A peça de teatro, Ivone, Memórias Suicidas e Outras Lembranças Menos Felizes. A peça retrata a história das muitas vidas da autora do livro Memórias de um Suicida. Uma vida dedicada à mediunidade. Texto e direção de Beatriz Aquino. Então, atuam na peça a própria Beatriz Aquino e Ana Vieira. Vamos recebê-la com palmas. Aplausos. 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 Charles 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 Ah, uau Boa noite Sejam bem-vindos, sejam todos muito bem-vindos Desculpem, é que esse é o meu primeiro recital assim aberto ao público E embora todos vocês sejam amigos da família Eu devo confessar que estou um pouco nervosa Charles Charles é meu pai, meu querido e amado pai Na verdade, Dom Carlos Ramiro de Montabin e Guzman Conde amado e respeitado por todos vocês Charles é o modo carinhoso com que o chamo É o nosso pequeno código secreto Falamos em francês para o desespero de minha mãe sobre todos os anseios que me vêm ao peito Charles é minha luz e minha única alegria Além de tocar, é claro Eu adoro a música Nasci para o piano onde minha alma parece deslizar entre os teclados e flutuar no ar junto com as melodias Ah, Chopin, que sublime compositor Mas é tanto que eu procuro e não encontro em lugar nenhum Não, mas ele virá De certo que virá Meu querido genitor atende a todos os meus desejos Ele não pensou duas vezes antes de atender ao meu pedido de deixar o internato na França É que eu não aguentava mais ficar longe dele e tampouco longe da Espanha É, meu querido genitor atende a todos os meus desejos e me sinto a mais feliz das criaturas por isso Embora eu deva confessar que talvez ele devesse ter contrariado esse meu último pedido Pois foi a deixar o internato na França que conheci o Roberto Vocês podem imaginar o desconcerto de uma jovem a descobrir o amor pela primeira vez? Eu que vivia reclusa entre as freiras do internato me vi de súbito em uma noite como essa À frente de um rapaz que me causava impressões fortíssimas Ai, desculpem se pareço confusa Pois disse ser esse o meu primeiro recital aberto ao público Que minha memória anda fraca e tenho vagado por esse casarão tão solitária Mas Charles Charles Ah, mas é tanto que eu procuro e não encontro em lugar nenhum Bom, o fato é que o Roberto e eu nos casamos e viemos morar nessa casa em Portugal Fomos felizes De certo que fomos A Roberta era uma esposa amorosa e dedicadíssima E assim como Charles, realizava todos os meus desejos No entanto No entanto, algo nele me oprimia as forças Ele tinha ciúmes do piano, dos admiradores que meu dom trazia até a mim Então Sem perceber ele Me prendia Me sufocava com seu devotamento, sabe? Eu não entendia porque ele tinha tanto medo de me perder Parecia que pra ele eu estava sempre prestes a escapar Bom, então Aos poucos eu fui ficando cada vez mais distante de todos Distante da música Ah, tivemos uma filha Uma Lucinda Uma linda menina Fomos felizes De certo que fomos Claro que fomos felizes Fomos Fomos muito felizes O Roberto era sim uma esposa amorosa e dedicadíssima E assim como Charles, realizava todos os meus desejos Não, de certo que fomos felizes Agora tento me lembrar de algumas coisas Mas nem tudo me vem à memória Roberto era Uma esposa amorosa e dedicada E assim como Charles, realizava todos os meus desejos Mas entendam Que eu queria mais Eu queria girar pelo mundo Ter o meu talento reconhecido por toda a Europa Era o meu dom Eu não podia desperdiçá-lo dentro de casa Tocando apenas para a minha família Bom, foi então que Bom, foi então que Atendendo aos apelos de um dos meus admiradores O nobre Amante da arte Apaixonado pela música e também por mim Que decidi partir com ele Para uma turnê com a orquestra em que ele trabalhava Fugi então Fugi e deixei meu pai Meu marido e minha filha Para administrar a vergonha De ter uma dúltera E uma artista na família Estávamos no século XVIII E uma mulher de sociedade Jamais poderia se prestar a esse papel Fugi então Fugi e deixei a todos Apenas para satisfazer os meus desejos Às vezes Eu tinha um pouco de remorso É verdade Mas Era o meu sonho ser pianista Bom De certo que eu pensava na minha filha No meu marido Mas Entendo que Está nos palcos As luzes eram assim Tão brilhantes Tão expusiantes E os elogios Pareciam tão sinceros Deusas diáfanas de mãos sublimes Era o que diziam Meu talento e minha beleza Reconhecidos por toda a Europa Vocês devem estar se perguntando Por que cometi também um desatino, não é? Não foi apenas por vaidade Algo me impelia a ferir o Roberto Antes eu não entendia Mas agora eu entendo muito bem Vocês querem saber então Como tudo começou? Querem saber por que Abandonei o Roberto? Tudo bem então Eu vou contar para vocês Me chamo Ruth Carolina Fidalga francesa Dona de uma beleza ímpar Meus pais Amáveis e protetores Me educaram com as melhores virtudes artísticas da Europa Eu os amava Meu pai Minha mãe Minha cunhada e meus sobrinhos E sobretudo meu irmão Meu anjo protetor E que era ninguém menos que Charles Que me seguia em encarnação bem anterior à de Leila Foi ali que tudo começou Eu vivia feliz no conforto dos meus Até que o Capitão da Fé passou a perseguir a minha família Apenas porque esta era a seguidora da filosofia luterana O Capitão da Fé Aquele louco, fanático Ele regia as cruzadas sangrentas E não pensou duas vezes antes de dizimar toda a minha família Até mesmo as crianças foram mortas na frente dos seus pais Mas eu jurei vigar os meus Eu jurei vigar os meus Eu jurei vigar os meus Fui a Paris e conquistei o Capitão da Fé com apenas um simples olhar Os homens são tão previsíveis E nenhum deles existia a minha beleza e os meus encantos Nenhum Consorciei minha terrível Caterina de Médicis E não demorou muito para que eu destruísse o Capitão da Fé E o chefe das cruzadas pereceu em uma cela escura do Louvre Enganado por sua jovem esposa Eu, eu morro sozinha Lubrigei o Nobre E até mesmo a própria Rainha da França Para obter a vingança que eu tanto queria Eu, eu Morro sozinha Lubrigei o Nobre Capitão E até mesmo a própria Rainha da França Para obter a vingança que eu tanto queria Eu 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 morro sozinha Eu morro sozinha E eu morro do Capitão do Capitão E até mesmo a própria Rainha da França Para obter a vingança que eu tanto queria Eu Eu Mas a minha alegria durou pouco Pois me apaixonei pelo agosto de minha família Antes mesmo de cumprir minha missão Isso mesmo Me apaixonei pelo homem que deveria matar E quando eu finalmente consegui Quando ele finalmente morreu Minha alma contou senso de remorsas Morri tempos depois vítima de convulsões nervosas O meu corpo não aguentou a dor da culpa E esse homem Luiz de Narbonne Era ninguém menos que o Roberto Isso mesmo Roberto O homem com quem me casei Foi também o assassino de quem jurei me vingando Que encruzilhada a vida nos coloca Que encruzilhada a vida nos coloca Depois dessa encarnação A espiritualidade maior nos deu mais uma oportunidade E encarnamos como aldeões onde fomos amparados pelo espírito de Charles Que reencarnou como sacerdote da região Para nos orientar nos caminhos do Cristo A ideia era que Roberto e eu Vivessemos uma vida simples e digna Nos unindo em um feliz matrimônio E assim o fizemos Mas minha alma ainda quebrantada pelas dores passadas E viciada nos hábitos pretéritos Entediou-se com a vida simples no campo E então Acabei fugindo com meu primo Um nobre Melhor amigo de Roberto Roberto sentindo-se perdido Com mais uma traição minha Suicida-se Se atirando de um penhasco E então Mais uma encarnação foi perdida A culpa nos corrói todas as fibras da alma Tempos depois Já recuperados dos traumas Decidimos todos voltarmos ao reencarne Em mais uma tentativa de remissão E reconciliação A tarefa era grande Pois que foram muitos desenvolvidos E eram muitas as sequelas que trazíamos Após tantas traições E suicídios Reencarnei na Bretânia Como Andréia de Guzman Mais uma vez amparada pela minha família E também por Charles Que reencarnou como um irmão devotado E fiel Porém Desde menina Sofria com perturbações terríveis Causadas pela mediunidade ostensiva E também pela crueldade de um obsessor Que foi o pai de Roberto Na encarnação anterior Ele não me perdoava Por eu ter causado a morte do filho Roberto Também reencarna o meu lado Como primo e devotado amigo Sempre dedicando o seu amor por mim Mas como sempre Eu não estava pronta Um efeito Não me perdoava Um efeito Um efeito Quantos erros da juventude Comece com a desculpa de se divertir, não é? Não demorou muito E me descobri grávida Sendo obrigada a casar com um homem que não amava Só então vi o tamanho do erro que eu havia cometido E desesperada por não poder viver meu verdadeiro amor Eu me enlouqueci completamente Ajudada por minha obsessora Eu me vi agonizando entre a culpa inconsciente A perspectiva de uma vida infeliz Então Joga-te, Andréia Me joguei do alto do penhas À frente de toda a minha família Matando não só a mim Mas também a criança que eu carregava no ventre Por isso abandonei Roberto também nessa encarnação Ainda impelida pelas impressões de um passado distante Deixei o conforto de meu lar para me jogar numa vida de vaidade Mas as luzes eram tão brilhantes Os elogios tão esfuziantes E pareciam tão sinceros Deusas de áfanas de mãos sublimes Era o que diziam Meu talento e minha beleza Reconhecidos por toda a Europa Mas as luzes não duram para sempre, né Os holofotes se apagam logo após os aplausos E não demorou muito para me dar conta da estupidez que havia cometido Que tolice a minha Deixaram um lar cristão Onde crescia amparada por um pai prestigioso Abandonaram o marido honrado e dedicado Negaram o colo de mãe a uma filhinha ainda na tenra idade Tudo isso para viver a minha grande paixão Tocar piano Ser reconhecido Poucos anos depois Enquanto eu ainda vivia Dividida entre a culpa do abandono E o apego a uma vida de vaidades Recebi uma carta de meu pai Informando que meu querido Roberto Juntamente com a nossa filhinha Havia morrido de tuberculose Doença que se alastrou em nossa casa Pelas veredas da tristeza E da mágoa que me deixei Voltei a turgida para o meu lar E para o conforto do meu pai Estava perdida Açoitada pela culpa Meu pai Ah, meu querido pai, como sempre Perdoou meu desatino E acolheu-me com seu infinito amor Tentou me incutir Assim como fazia desde a minha infância As realidades cristãs Tentava a todo custo Fazer-me acreditar na paz do perdão E na vida espiritual Ele era um estudante dedicado Do espiritismo E tentou me levar para junto Dos seus trabalhos de caridade No imenso hospital Que mantinha com a sua fortuna Mas eu, perdida em mágoas e caprichos Queria apenas a minha vida de volta Não entendi ainda A gravidade dos meus atos E ao lado do pai amoroso Queria apenas que tudo Voltasse a ser como era antes Mas a vida não é assim Vaguei por essa casa Durante anos Definindo meu corpo físico Em amostras Até que um dia Meu coração adoecido Recebeu golpes de misericórdia Que tanto ansiava A carta de minha mãe Que nunca me perdoou A vergonha causada Ainda tenho ela aqui comigo Eu vou ler para vocês Posso? Como pudeste fazer isso conosco, Leila? Estou doente há meses Sofrendo a vergonha pelo golpe Desferido ao orgulho de nossa família Teus atos, criatura desgraçada Não condizem com a educação Que recebeste Nem com o nome que carregas Retira de tua assinatura O meu nome de família Não a quero Pertencente ao sangue dos vilares Digo isso pensando No que mais vieres a fazer Por conta própria Com o teu amante Assassinar Teu bondoso Ausentando-te do lar E com ele Levaste também à morte A tua pobre filha Minha neta E um anjo ainda Depois dessa loucura Eu não sei como ainda Consegues levantar da cama Sabendo que és culpada Culpada A sarjeta te caberia melhor Do que os gostosos lençóis De cetim da casa de teu pai Porque não mereces Por pai Nem a mim por mãe Tenho certeza De que ele assim também pensa Mas não o dirá Por medo de magoarte Ele que sempre pensou primeiro Nos infelizes Foi então que obsediada Por desafetos antigos Eu não suportei o peso Das minhas próprias escolhas Tomei uma carruagem de aluguel E me dirigia E me dirigia Até os arredores da cidade A sarjeta te caberia melhor Do que os gostosos lençóis De cetim Da casa de teu pai Porque não mereces Por pai E nem a mim por mãe Tenho certeza De que ele assim também pensa Mas não o dirá Por medo de magoarte Ele que sempre pensou primeiro Nos infelizes Desperta Leila Suicídio é engodo É caminho espinhoso E triste Por onde arrastas contigo Todos que te amam Pensa em teu pai Minha filha Pensa naqueles Que te querem bem Mas eu estava Desesperada demais Roberto Meu amor Charles Paizinho Me perdoa Joga-te Leila Se tens Coragem Precipitei-me No cair No leito gelado Do rio Tejo Só então vi Que o que eu havia Feito com meu corpo Nem se comparava Com o que eu havia Feito com meu espírito Como são terríveis Os sofrimentos Daqueles que se entregam A morte pelo suicídio Daqueles infelizes Que estagiam no corpo Em putrefação Por meses Depois seguem Com cordas Espíritos loucos E cobradores As atitudes escritas Em suas consciências Confusas E cheias de remorsos O que são os meses E os anos Para os que sofrem Centenas Milhares de vezes O repetido Arto de pular no rio E afogar-se Nas águas Lamacenta Para depois Sentir peixes Comendo as próprias Carnes Como num turbilhão Foi arrastado Misturando-me A outros tantos Macerados Sujos Enlouquecidos Para chegar Ao cinzento Onde fomos metidos Em filhos Fugindo de nós mesmos Porque não conseguimos Confrontar A própria consciência Esses lugares E emanações Das mentes Corrompidas São criações Dos espíritos Que habitam As regiões Umbralinas Mais difíceis E longínquas No interior Da terra Mas lá Também lá Até mesmo lá As orações Podem penetrar Como bálsamo Já livre Para que desgraçados Como nós Consigam socorro E foi então Que dez anos depois Dez anos depois Ainda habitando Aquele terrível lugar Eu ouço finalmente Uma voz Que não era De acusação Charles tocava o piano A canção Que me ensinou Quando eu ainda Era uma criança A primeira canção Que aprendi Entre melodias E orações Ele me dizia Mãe Santíssima Intercedei junto A minha filha amada Que padece Há anos Nas regiões Trevosas Reservadas Aos réprobos Das leis soberanas De Deus Ó divina senhora Tende piedade Dos suicidas Que se entregam A este ato De desespero Concedei Mãe amantíssima O vosso olhar Bondoso E consente Que leila Desperte Da escuridão Em que sua Consciência Mergulhou Nobilíssima mãe Enviai O alívio O bálsamo Para as suas Dores morais Libertando Os grilhões Que por ela Mesma Foram fechadas Para que seja Salva E transportada As regiões De paz Reservadas Aos Focos Tutelados Ouça Sopan É meu pai Que veio buscar-me Perdoai-me Em nome de Deus Papai Sei que é tarde Mas agora Eu acredito Nos espíritos Salva-me Não aguento mais Ai Charles Paisinho Me perdoa Olha Eu Devo informar Que sinto Que Charles Não vem Nem sei mesmo Se poderia Ver um dia Eu nem sei mesmo Se essa sala existe Se tudo não passa De ilusões Do meu coração Saudoso Em que ano Estamos mesmo? Sei que me chamo Leila Mas Eu tenho Andado por esse Casarão Tão confuso Essa mulher Essa mulher De modos Tão simples De aparência Tão singela Eu tenho observado Que há muito Ela se dedica Ao trabalho de ajuda E esclarecimento Dos espíritos Mas Por que me sinto Tão ligada a ela? É como se ela Fosse o celeiro Vivo De todos Meus pensamentos Ah Mas que confusão Mental Sinto que eu Leila Que zoaneço Que sumo Mas eu não quero sumir Eu não posso Desaparecer na mente Dessa mulher Não posso existir Apenas na memória De uma criatura Tão simplória Eu fui Rude Carolina Fui Fui Berto de São Merville Fui André de Guzman Nobre Sou Leila A filha de Charles Bélias E minha pianista Sou também Essa mulher Sou também Ivone Agora eu entendo Eu que fiquei aqui Todo esse tempo A vos relatar As desventuras Da minha existência espiritual Não passo de um reflexo Vivo Porém distante Dessa mulher Sou Ivone Escritora Espírita Escrevente do além Tentando redimir meus erros Através dos livros Que utilizam O exemplo De minhas quedas Para levar a livre Milhares de almas aflitas Agora eu entendo Por que ela está Em memórias De um suicida São as minhas Memórias Também Minhas Nossas Rude Bert André Nina Leila Ivone Me foi concedida Uma oportunidade Mais uma Reencarnar Como uma jovem Simples e sem instrução Para que eu não Caísse em desgraça Novamente Não tive filhos Nem marido Uma vida inteira Desde que era As escritas Minha mulher Que eu fui Tão vaidosa Tão altiva Tão linda Presa A uma vida Simples Ivone Minha existência Redentora Minha bênção Minha salvação O médium Que produz obras De cunho literário E de cunho espiritista Traz o seu caminho Como um pontilhar Ao longo da jornada A responsabilidade E os méritos Se renovam E se reduplicam A cada conselho Que é dado A cada solução Doutrinária Utilizada Liga-se O médium Aos leitores Pois sua responsabilidade Apadrinha Cada um Que é resgatado Das malhas Da viciação Comprometedora Da loucura E da depressão Pelas suaves linhas De suas obras Que descrevem Os percursos Desses mesmos Erros de outrora Hoje Reparados Pela disciplina Assim É o espiritismo Exercido Em sua fidedignidade Quando dá oportunidade De ajudar Sendo ajudado Quando compromete O médium Com o seu trabalho E amplia Suas potencialidades A partir Das novas Responsabilidades Assumidas Não me foi fácil Vencer A mediunidade Mas creio Que tudo Que fiz Não foi mais Que o cumprimento De um dever Pois se tanto Recebi do alto Tanta proteção Cumpri apenas O meu dever Mas há de chegar O dia Em que poderei Me colocar Diante de Jesus Em comunhão Plena com ele Através da prece E rogar-lhe Senhor Eis que vencemos O pecado E a morte Abençoa-nos Na glória Do teu amor E aí Nesse dia Em nossas almas Equarão palavras Idênticas As dirigidas A Maria Quando prosternada Seus pés Perdoados Estão seus pecados Porque muito amaste Que Jesus Te abençoe Os passos E pode Aplausos Aplausos Queria Fazer Um minutinho De agradecimento Só A todo mundo A SONIR A União Fraternal Que disponibilizou Todos os recursos E esforços Para a gente Conseguir contar Essa história Que começou Um ano atrás Quando nós sentimos A presença Da nossa querida Ivone E cá estamos Um ano depois Agradecer ao Márcio Monteiro A Márcio Que foi responsável Por toda a parte De audiovisual E a todos vocês Bom encontro Muito obrigada Obrigado Aplausos 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 Aplausos